E aí, velho, tu vai no Farrapos hoje? Tá me estranhando, animal, é um soldado patrônico, lá tirarei de cabrito, louco. Quem me der longe diz que é um taura na campanha, Traz na figura a própria estampa do rincão, Mato encerrado e uma mateira meia espalda, E me empiljado pra dizer que é gauchão. Mas quando está sozinho em seu apartamento, Esquece o mate e se veste igual maloqueiro, Só bota o piocha quando é dia de rodeio, Estufa o pinto, fala alto, eu sou campeiro. Só bota o piocha quando é dia de rodeio, Estufa o pinto, vá, sou campeiro. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento, É o gauchão de apartamento. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento, É o gauchão de apartamento. Pá, o Max e o Deix, não vieram, né? Mas o Pedro e o Tonhão vieram, louco, Que é pra ti, né, Mato? Cê num bandango não larga a guampa de cães, E na vaneira dança a tecla de arundi, Leva na mala de garupa os mantimentos, E num cavalo banheiro pra parceria. Mas quando está sozinho em seu apartamento, Liga no rádio, o batista cai indecente, Numa frasqueira seus creminhos de beleza, E pra beber gosta de chocolate quente. Numa frasqueira seus creminhos de beleza, E pra beber gosta de chocolate quente. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento, É o gauchão de apartamento. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento, É o gauchão de apartamento. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento, É o gauchão de apartamento. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento, É o gauchão de apartamento. Essa pio já tá meio estranha, louco, velho. A buena foi a mãe que ele fez, A bomba baixinha eu comprei no shopping. E essa guaiaca de dois andares, animal? Essa é pra combinar com a cor do meu cavalo marrom. Tá mascando o que aí, animal? Que cheiro é esse? É house. As gemas aí pedem que nem Vick Vaporú, velho. Bah, que triste, teu berrante, meu. Que berrante, rapaz, daqui é uma guampa de canha, louco. Vivo, cor. E aí, velho, tu vai no carrapço hoje? Tá me estranhando, animal. Não sou da tua turma, lá tirarei de cabrito, louco. Quem vem de longe diz que é um taura da campanha, Traz na figura a própria estampa do rincão. Mato encerrado e uma madeira a meia espalda, Remeve um chato pra dizer que é gauchão. Mas quando está sozinho em seu apartamento, Esquece o mato e se veste igual maloqueiro. Só bota a pílsa quando é dia de rodeio. Estufa o pinto, fala alto, eu sou campeiro. Só bota a pílsa quando é dia de rodeio. Estufa o pinto, pá, eu sou campeiro. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento. É o gauchão de apartamento. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento. É o gauchão de apartamento. Pá, com um accidente, não vieram mel. Mas o Pedro e o Tonhão vieram, louco. É pra ti, né, mano? Sendo um bandango, não larga a guampa de cães. E na vaneira, dança até clarear um dia. Leva na mala, pegaram bons mantimentos. E nunca falta um banheiro pra parzeria. Mas quando está sozinho em seu apartamento, Liga no rádio, uma destaca indecente. Numa frasqueira, seus creminhos de beleza. E pra beber, gosta de chocolate quente. Numa frasqueira, seus creminhos de beleza. E pra beber, gosta de chocolate quente. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento. É o gauchão de apartamento. Cheio de manha, estiloso e malandrão, cento por cento. É o gauchão de apartamento. E aí animal, vai em cima